E se você jogou o MW 2019, aquele COD horroroso, você deve se lembrar que uma das poucas coisas boas lá, e que era uma camuflagem favorita de muita gente, era a Obsidiana. E ela está de volta ao COD aí na Season 4 do MW 3, com o diferencial, porque dessa vez ela tá animada, né, mano? E pra você liberar ela aqui nesse jogo é bem simples, ela é uma das camuflagens de Season, né? Então primeiro você tem que liberar a camuflagem da Season anterior, a Season 3, aquela cama amarela. E depois disso fazer mais 200 mil de XP que você libera ela. Vale a pena você liberar pra ter essa camuflagem lendária aí no seu arsenal, né, mano? E eu fiz isso, e ainda peguei uma gameplay sensacional usando ela aí. Então já deixa o likezão aí nesse vídeo, e se inscreve aí se for novo, pra não perder nada da cobertura completa da Season 4 do MW 3 aqui pra vocês, mano. Então é isso, bora lá pra gameplay. Vai rolar a Season 6 nesse jogo? Season 6 e 5 ainda? Aí tu vem pela cama de prestígio da arma lá. Eu acho que os caras nascem bem aqui, mano. O cara me viu pulando. Tá indo pra cá, será? Ai... Ai, não sei de onde tá vindo essa bala, mano. Vou tomar o mesmo flanque, quer ver? Tá onde, mano? O Tadio Wini Mirana. O Wini Mirana é mágint boa, cara. Sei lá, as vezes a galera pensa que não leu o comentário é desumildade sendo que o cara realmente não viu Porque tem muita gente comentando e tal Ou o cara tá concentrado, ou o cara tá dando a vida Galera, viaja as vezes Quando vocês tiveram planar um dia, vocês vão ver Tem umas horas que não dá pra responder E aí 11 12 13 15 15 6 7 8 8 11 11 12 13 14 14 15 18 18 19 20 22 21 22 Peguei o DNA, peguei o DNA, meu irmão, caraca, eu falei, meu irmão, esse mapa tá insano, porra, peraí que eu quero pegar mais de 30 só no streak, pra ver, olha a snipada, ó, recua, 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 Ih, toma, é chuva de vante avançado, parceiro, Peguei, não tem nuke, mano, mas não tem BDM, como é que pega o calicard de BDM, jogo? Mas o importante é que foi nuke com essa coisa linda aqui, mano, a obsidiana do Black Ops 4, do MW 2019, né, mano, essa cama é bonita, mano, ó, Eu já curti ela no MW 2019, que ela era estática, tinha ela lá na minha M4, mas nesse jogo aqui, ela se mexendo e tal, ficou mais da hora ainda Onde será que dá pra ir? Ah, eu consigo mandar o nuke aqui, ó, eu esqueci que o nuke não me mata mais Toma E tome mais vante avançado Depois que pego o primeiro, agora com esse ciclo de streak, não para nunca mais, mano Então toma outra aí, mano Deixa o like, mano 81 nuke com obsidiana no mapa novo, pô Querem mais o que, rapaziada? Deixa o like e se inscreve aí, pô E aí E aí E aí